O controle Brasil Vai pagar um alto preço Que não vai pôr pensar Se voltar a Cristo Encontrará a felicidade O Senhor não vê o que está perdendo O Senhor de Paranáu diz Sempre assim Quando, quando, pedindo ajuda Não consegue Deixa a pena voar Deus que A decisão é sua Deus não pode participar Você é o responsável pelo seu Neste ano eterno Jesus vai ser a força Transcorrendo para ele Entrar Escoge-se em uma convite de amor Ele morreu pra te libertar Ele cura e termina de dor E a vida eterna Ele vai te dar Ele é Jesus Jesus Escoge-se em uma convite de amor Ele morreu pra te libertar Ele cura e termina de dor E a vida eterna Ele vai te dar Ele é Jesus Jesus Eu espero que você não demore A tomar a decisão Se precisar Perdão Perdão Mas tempo Amanhã pode ser tarde demais Não há o pecado Ele fará você perder A salvação É a vida agora Jesus É a melhor opção Ele morreu pra te libertar Ele cura e termina de dor Ele cura e termina de dor E a vida eterna Ele vai te dar Ele é Jesus 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 Ele é a vida e termina de dor 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 Tchau, tchau.